O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo ao FPR Notícias desta terça-feira. Acompanhe agora as principais informações da Universidade Federal do Paraná. Os pacientes de fisioterapia do Hospital de Clínicas da UFPR têm acesso a um tratamento diferente para o fortalecimento muscular e a melhora do equilíbrio. A gameterapia utiliza jogos virtuais para estimular os movimentos. O Ambulatório de Fisioterapia do Complexo Hospital de Clínicas da UFPR utiliza jogos virtuais no tratamento de doenças cardiorrespiratórias, neurológicas e musculoesqueléticas. Pacientes com artrite, fibromialgia, escleroses e outras doenças são beneficiados com a gameterapia, uma solução dinâmica e recreativa que atua na melhora da força muscular e dos condicionamentos cardíaco e respiratório. A gente chamou a Dona Olga, a Dona Olga ficou seis semanas aí com a gente. Foi. Na disciplina, ela vinha uma vez por semana. Foi, uma vez por semana. Para fazer os exercícios e daí nos exercícios a gente também fazia os jogos virtuais e a gente avaliou antes e depois, né Dona Olga? Foi, sim. E a professora Ana Márcia mostrou os laudos da senhora. Dona Olga, o seu equilíbrio melhorou muito. Melhorou, né? A gameterapia tem se intensificado na prática fisioterapêutica porque tem bons resultados e boa aderência dos pacientes. Cada um dos jogos simula movimentos reais para atingir diferentes objetivos. A gente selecionou os jogos mais apropriados, os jogos de equilíbrio, os jogos de força e os jogos para fazer o exercício aeróbico como forma de aquecimento para atender as necessidades dessa população. Quando elas melhoram o equilíbrio, elas melhoram a autoconfiança delas para que elas andem de maneira mais segura e mais confiante. Com isso, elas reduzem o medo que elas têm de cair, né? Então, o idoso mais confiante, o idoso com menos medo de cair, ele é um idoso que tem menos chance de cair. Então, isso a gente tem percebido, essa melhora aí no equilíbrio dos pacientes. E também melhora a força muscular, a amplitude de movimento, né? Que são todos fatores relacionados a quedas. Então, quando você melhora isso, você reduz a chance do idoso cair. Além de motivar a prática de exercícios físicos, melhorando a dor, o equilíbrio, a força muscular e a velocidade da marcha, a técnica também incentiva a atividade cerebral. O meu caso agora mais é a cabeça, né? O mais importante é a cabeça, sabe? Porque eu sei que a parte óssea, né, está ruim, não está 100%. Então, agora eu tenho que cuidar da cabeça. É que eu não quero ficar doente assim, para não dar trabalho para os outros, para ninguém, entendeu? Por enquanto, eu não estou dando trabalho para ninguém. Estou contigo, vou embora. A senhora cumpre a sua parte, né? É, cumpre a minha parte. Então, enquanto eu posso andar, posso fazer, eu vou fazendo agora. No Complexo Hospital de Clínicas da UFPR, o método é desenvolvido por alunos da disciplina Habilidades Fisioterapêuticas de Média Complexidade, do curso de Fisioterapia. A game terapia, então, é a inserção desses jogos virtuais com o objetivo terapêutico. Então, a gente faz esses exercícios com objetivos diferentes, tanto o equilíbrio, a força, utilizando essa realidade que deixa mais lúdico para o paciente, assim. E assim, pacientes como a Dona Olga têm a possibilidade de progredir gradativamente em uma melhora de seu quadro clínico. Tudo que eu estou fazendo está melhorando, né? Está melhorando, por exemplo, o andar, o equilíbrio, a cabeça, tudo. Melhorou tudo, de um modo geral, tudo, né? Para ter os benefícios com o uso de jogos virtuais, é importante ter supervisão direta e constante de um fisioterapeuta. E agora, se você quer ser um estudante de graduação da UFPR, o vestibular não é a única forma de ingressar aqui na universidade. O PROVAR é um programa de ocupação de vagas remanescentes que oferece seis modalidades de ingresso para alunos e ex-alunos da UFPR e transferência, aproveitamento de curso e complementação de estudos para estudantes de outras universidades. O calendário desse ano já está no site da Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional e pode ser acessado pelo prograde.ufpr.br.portal.provar A previsão é que os editais sejam lançados entre agosto e outubro e, enquanto isso, os interessados podem consultar os processos seletivos anteriores e esclarecer dúvidas. O PROVAR foi criado em 2006 e, entre 2013 e 2018, já viabilizou o ingresso de quase 3 mil selecionados. E, nesse mês de julho, o pesquisador Fernando Guimarães, da University of Queensland, da Austrália, está na UFPR a convite do Programa de Pós-Graduação em Biologia Celular e Molecular. A visita faz parte do Programa de Internacionalização CAP Sprint UFPR. Dr. Fernando de Souza Fonseca Guimarães é pesquisador da área de Imunologia Celular, a área de Biologia que estuda a ação do sistema imune contra doenças como infecções e câncer. O sistema imune tem vários tipos de células imune. Cada uma é responsável por um aspecto do sistema imune. Algumas são responsáveis pela alergia. Se tem algum corpo estranho, esse corpo estranho pode desenvolver uma alergia e pode se tornar um problema como a asma. Outros podem produzir anticorpos, que são moléculas que vão reconhecer patógenos, vírus, bactérias e vão sinalizar para outras células imunes irem lá e comer esses patógenos. A célula que eu sou especializado se chama assassina natural, ou em inglês, natural killer. E essa célula talvez seja graças a essa célula, que é em bem pouca quantidade no teu corpo, comparado com as outras células imunes, que você não tenha um câncer por dia. O interesse pela área de Imunologia surgiu durante a graduação na Universidade Federal do Paraná. Quando eu entrei na Biologia, eu pensava, ah, a botânica deveria ser legal, né? Acho que a Ecologia vai ser o máximo, né? Daí comecei a estudar essas disciplinas e rapidamente eu descobri que eu realmente não tinha afinidade para elas. Que eu não, tipo, eu achei interessante, mas eu não gostaria de trabalhar com aquilo. E daí quando eu entrei na Imunologia e comecei a entender que o sistema imune pode reconhecer, responder contra doenças, daí eu comecei a ficar extremamente interessado. A extensa pesquisa do Dr. Fernando foi possível por meio do ensino público brasileiro e também internacional. Eu fiz o meu segundo grau no Colégio Estadual do Paraná, depois eu segui minha pós-graduação, minha graduação e minha pós-graduação na Federal do Paraná, todo o ensino público, e depois eu fiz meu doutorado junto com o Instituto Pasteur de Paris e a Université Renée Descartes, que é uma universidade pública. Então eu fiz toda a minha educação na linhagem pública de ensino. E daí, depois do meu doutorado, eu tive o meu estágio de posto doutoral e daí eu tive esse laboratório. Na Austrália, existe uma estatística que eles dizem que 0,4% das pessoas que terminam o doutorado um dia conseguirão ser chefe de laboratório. Agora ele é chefe de laboratório na Austrália e referência internacional em pesquisa de imunoterapia contra o câncer e infecções. Eu viajo muito para conferências para conhecer todos os outros cientistas no meu campo e tentar compartilhar com eles a pesquisa que eu faço para tentar entrar no consenso juntos do que necessita ser feito no campo. Mas a maior parte da minha ocupação é dentro do laboratório fazendo pesquisa. Além das pesquisas, Fernando também é convidado para ministrar workshops e levar conhecimento para estudantes em universidades. E entre esses convites está o do Laboratório de Biologia Molecular da UFPR. Na Universidade Federal do Paraná, o pesquisador ofereceu um curso em inglês sobre desenvolvimento profissional com aulas práticas, teóricas e experimentos. E a gente está tentando fazer um experimento de verdade aqui. A gente está tentando fazer um experimento testando moléculas reais do Centro Politécnico e tentar ver se a gente consegue um resultado publicável desse experimento. Disciplinas como essa orientam os estudantes a fazer pesquisas acadêmicas com abrangência internacional. Mas é claro que o êxito na área escolhida continua sendo resultado de dedicação e da iniciativa de cada profissional. Eu sempre fiz o que eu amei. E eu sou pago para fazer o que eu amo. Eu adoro o que eu faço e eu não consigo me ver fazendo outra coisa. O meu pai um dia tentou me sugerir para fazer uma faculdade de Direito ao invés de Biologia. E graças a Deus que eu nunca segui o conselho do meu pai nesse aspecto. Eu fiz o que eu queria sabendo dos riscos que teriam um desemprego muito grande no meu tópico. Mas eu tentei mesmo sim insistir e acaba dando certo. Se você quiser saber mais é só acessar ufpr.br. Estão abertas as inscrições para a nova turma do Prof. Bio, o Mestrado Profissional em Ensino de Biologia. O programa está presente em 18 universidades brasileiras e entre elas a UFPR. E tem como objetivo a qualificação profissional de professores de Biologia da Rede Pública de Ensino. Visando a melhoria do desempenho do professor em sala de aula. A UFPR oferta 30 vagas e a seleção para o Prof. Bio consiste em uma prova de conhecimentos que será aplicada em setembro. As inscrições podem ser feitas pelo site ufmg.br barra copeve até o dia 22 de agosto. O curso tem duração de dois anos. E agora vamos ver como fica o tempo para os próximos dias na previsão do CIMEPAR. Uma onda de ar frio e seco deve se deslocar sobre as regiões paranaenses nesta terça-feira. Por isso, apesar do frio, o dia se mantém ensolarado em todo o estado. Em Toledo, os termômetros marcam mínima de 7 graus. Amanhã, o tempo continua estável, com temperaturas baixas ao amanhecer. A previsão é de geada na metade sul do Paraná. Curitiba marca mínima de 4 graus e máxima de 16 graus. E a partir de quinta-feira, o tempo começa a afirmar. No litoral do Paraná, a temperatura máxima chega aos 20 graus. E o UFPR Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da UFPR TV pelas nossas redes sociais e pelo YouTube. Você também pode entrar em contato com a gente. Mande sua sugestão de reportagem, críticas e elogios que são sempre muito bem-vindos. Obrigada pela companhia e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto